Loja do Tecnodia, cursos para youtubers. Este vídeo é oferecido por Pichal e Nova Era Games. Links na descrição. E aí pessoal, aqui é o Leo e com esse vídeo eu quero mostrar para vocês as novidades que o Windows 10 trouxe. Muita coisa é igual ao Windows 8, ao Windows 7, porém ele trouxe novidades bem interessantes. Então vamos lá, a primeira novidade é claro, a mais visível é o novo menu iniciar, que mescla o menu iniciar do Windows 7 com o menu iniciar do Windows 8. Por quê? No lado esquerdo a gente tem o menu iniciar clássico, que tem todos os aplicativos, todos os programas, atalhos, como era no Windows 7, no Windows XP, no Windows Vista. E no lado direito a gente tem os cards, que são coisas que vieram do Windows 8. Quando você clicava no iniciar, abria aquela tela gigante com vários atalhos e tal, que é isso daqui. Basicamente essa é a primeira novidade do Windows 10. A segunda novidade fica por conta do multitarefa. Para isso a gente vem aqui nesse iconezinho e clica aqui, que se chama visão de tarefas. E aqui ele te mostra todas as tarefas ou programas abertos no momento. E é muito legal isso daqui para você acessar rapidamente o que você quer. Ou simplesmente eliminar um programa. Além disso tem aqui a opção de nova área de trabalho. Você pode trabalhar com várias áreas de trabalho. Nem sei quantas dá, mas vamos ver, 5, 6, 7, acho que é meio que infinito o negócio. Ou deve ter um limite, enfim. Então é legal isso daqui. Você pode trabalhar com diversas áreas de trabalho. Por exemplo, aqui você pode deixar um vídeo editando. Aqui você pode deixar o seu browser aberto. Aqui você pode deixar alguns arquivos do Word. Então fica tudo mais organizado. E aqui você vai fechando conforme você quer. Eu achei isso daqui uma mão na roda. É algo que já tem no Linux, por exemplo, há muitos anos. E agora veio para o Windows e achei que foi algo muito interessante. Além disso, a forma que você trabalha com as janelas ficou muito melhor. Então, por exemplo, vou abrir aqui algumas janelas. Então eu quero que essa fique aqui no cantinho. Vou abrir aqui uma nova janela. Quero que essa fique para cá. Aqui. Vou abrir uma outra. Quero que fique aqui embaixo. Tá, então tá aí. Quatro janelas, uma do lado da outra. Esse monitor aqui não é muito grande. Ele tem apenas 19 polegadas ou 20 polegadas. E por isso fica um pouco apertado. Mas imagina alguém que tem um monitor muito grande. 20 polegadas, 28, 27. Fica muito bom para trabalhar com várias coisas ao mesmo tempo. Esse sistema de multitarefas do Windows 10 ficou muito bom mesmo. A outra novidade é o sistema de notificações. Aqui no cantinho, na barra de notificações, você clica nesse íconezinho, notificações novas. E aqui ele te mostra notificações do sistema. Se deu algum problema, alguma coisa. Ou isso, aquilo. Você também pode configurar o seu Facebook. Para mostrar informações aqui, avisos, mensagens que alguém te enviou, alguém te adicionou. E coisas do tipo, diversas informações aqui nessa central de ações, essa central de notificações. Realmente ficou muito bom nessa parte aqui. A Microsoft mandou bem. É algo que já tinha também, por exemplo, no Mac OS. E a Microsoft meio que se inspirou e colocou no Windows 10. Mas foi muito válido. A quarta novidade é o modo tablet. Você vem aqui também na central de ações e clica aqui, modo tablet. O que acontece? O seu computador, que antes, entre aços, era um desktop, agora vira um tablet. Isso aqui é ótimo para quem vai usar o Windows 10, claro, em um tablet. Porque o Windows 8 foi feito para rodar em tablets e PCs. Mas ele não fazia bem nenhum, nem outro. Já o Windows 10, ele veio bem feito e está bom para desktop e também para tablet. Então aqui tem o modo tablet. Fica tudo mais fácil, tudo mais organizado. Icones grandes para facilitar a sua vida. Tudo muito grande, tudo muito fácil. Eu achei que ficou muito bom mesmo esse modo tablet. A quinta novidade é essa barra aqui de pesquisa. Antes o Windows tinha uma barra de pesquisa que era no iniciar, porém era horrível, não funcionava direito, demorava muito para ir buscar as informações. Agora é aqui e é tudo mais rápido. A vantagem é que você pode procurar por arquivos do seu PC, aplicativos, programas, configurações e também fazer uma pesquisa diretamente na web. Aqui também tem as configurações desse sistema de pesquisa. Aqui tem um sisteminha para você enviar o feedback para a Microsoft. E aqui em cima tem um menuzinho que aparece todas as opções. Por enquanto, a Cortana, que é a assistente pessoal do Windows, não está disponível para o Windows 10 em português. Em breve vai estar, não sei quando. E, por exemplo, no Windows em inglês, a Cortana está disponível aqui no cantinho, nesse mesmo menu. A sexta novidade é que o Windows 10 ganhou um novo painel de controle. Se você quiser, ainda é possível acessar o painel de controle antigo, mas eu prefiro muito mais o novo. Você vem aqui em configurações e esse é o novo painel de controle. Se chama configurações. Simples assim. Eu não sei se a Microsoft vai manter aquele painel de controle, talvez ela elimine ele no futuro. Está aqui, o painel de controle, ele abre o painel de controle clássico. Mas, por enquanto, ele está aí. Enfim, e tem aqui o configurações. Você vem aqui, o sistema, mexe no sistema, dispositivos, rede de internet. Ele é muito melhor do que o painel de controle clássico, porque ele é muito mais intuitivo, muito mais fácil de usar. Então, para quem não tem muito conhecimento, para quem não tem muita prática, vai ser muito mais rápido de aprender a usar esse painel aqui, configurações. E a sétima novidade, é claro, não podia faltar, o Microsoft Edge, que é o navegador exclusivo do Windows 10. Ele veio para substituir o Internet Explorer. Inclusive, tem um vídeo no canal, fazendo uma análise, ou pelo menos, um rápido resumo do que é o Edge. Vou deixar o link na descrição, para quem quiser ver. E, naquele vídeo, eu falei que ele é muito bom, está muito bom mesmo. Porém, faltam algumas coisas ainda, como um sistema de extensões. Ele consome um pouquinho de memória, apesar de parecer bastante leve. E, acredito que, por enquanto, não é uma opção para você substituir o Google Chrome ou até o Firefox. Acredito que, no futuro, eles melhorando, lançando novos updates, e também colocando um sistema de extensões, pode ser que seja, com certeza, uma ótima opção para substituir o Chrome ou o Firefox. Por enquanto, é apenas um navegador bom, rápido, e que, com certeza, é muito melhor do que o Internet Explorer. Bom, então, essas foram as novidades que eu vi logo de cara no Windows 10. Tem mais coisas, eu posso trazer no futuro um outro vídeo. E é isso, comentem aí o que vocês acharam dessas novidades. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Quer crescer no YouTube, mas não sabe como? Conheça o curso Como Fazer Sucesso no YouTube. Link na descrição.